Olá, hoje mostraremos uma novidade do novo sistema operacional dos DVRs Multi-HD, que lhe proporcionará flexibilidade e agilidade em relação à gestão do seu sistema de CFTV, a recuperação da senha do usuário do DVR por e-mail. Vamos ver como é simples? Quando o DVR está no padrão de fábrica, é solicitada a inclusão de um endereço de e-mail para a recuperação da senha do usuário admin. Além do e-mail, é possível cadastrar perguntas e respostas de segurança, que também poderão ser utilizadas para recuperar a senha do usuário. Caso você não tenha realizado o cadastro dessas informações ou deseja atualizar os dados, basta acessar o menu principal, ajustes, sistema, conta e modificar os dados do usuário admin. No campo endereço de e-mail, será possível cadastrar o e-mail de recuperação e em perguntas de segurança, definir as perguntas e as respostas, sendo uma outra forma de recuperar o acesso ao sistema se necessário. Agora que já configuramos, vamos ver como realizar a recuperação? Em tipo de reset, poderemos definir um reset por e-mail, onde será enviado um e-mail para o endereço cadastrado, informando um código temporário para acesso ao sistema. Essa é mais uma novidade do novo sistema operacional dos DVRs Multi HD. Confira os próximos vídeos da série e até mais!